Música 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 Mário já começou a fazer um teatro mas com uma peça que eu estava em cartaz no final do ano passado que é o Santo e a Porca Música Final não, estreia no meio do ano, dia 13 de junho dia de Santo Antônio Santo Padroeiro da Peça e a gente agora deu uma parada por conta dessas festas de final de ano, início de ano mas logo em seguida a gente retoma a gente vai fazer um final de semana em Brasília e assim já tem uma temporada, uma outra temporada no Rio de Janeiro vindo por aí Música 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 pescar, ler quando você está de bem com a vida tudo te relaxa na verdade o meu caso, modéstia a parte, estou de bem com a vida então não existem coisas específicas para relaxar, viver já está bom então aqui no Costa do Sol é a primeira vez que eu passo eu já tinha ido para o Prado mas, nossa, amei esse lugar é paradisíaco a Dani, uma baiana maravilhosa que tem um carajé tudo de bom, né Dani? estou adorando passar essa temporada aqui eu sou intérprete eu sou intérprete e tudo que me atrai, né? eu não vejo limite nisso porque graças a Deus o Brasil funciona essa amplitude então eu me sinto absolutamente livre para caminhar a música não me limita a música me liberta então eu me sinto assim e assim eu canto